O que aconteceu foi uma intervenção pedagógica, o que a gente fez. Então, vou fazer um apanhado geral assim dele. No início do ano letivo, nós fizemos, a Secretaria de Educação enviou para as escolas uma prova diagnóstica, avaliar o conhecimento do aluno e onde ele tinha dificuldade de aprendizagem. E, após quando chegou o resultado, o que aconteceu? Os alunos dos sétimos anos, tanto a turma A como a turma B, tiveram dificuldade na aprendizagem em grandezas e medidas. Então, a grandeza e medidas é muito ampla. Ela trabalha com área, perímetros, transformação de unidade de medidas, transformar centímetros para metro, metros para centímetros, decímetros, quilômetros e unidades decimais. E, o que eu fiz? Falei assim, bom, para a gente fazer uma intervenção que possa chamar a atenção dos alunos, eu comecei a fazer esse trabalho. Então, esse trabalho tem dois meses desenvolvendo na escola e hoje foi a finalização dele. Nós finalizamos com desenhos de plantas baixas. Eles não são, que nem eu falei para eles sempre, não são engenheiros, não são arquitetos, mas pode ser que futuramente eles possam ser. E esse projeto, dentro dessa intervenção, foi desenvolvido através disso, para eles colocarem tudo o que eles já aprenderam, porque nós fizemos uma revisão de todos esses cálculos separadamente e eles vieram desenvolvendo a desenhar uma planta baixa. Eu dei um modelo para eles, nós fizemos os desenhos ampliando em malha quadriculada, trabalhando com tudo o que já foi desenvolvido com eles, áreas, metros, centímetros. Então, eles tinham que fazer todas as transformações para colocar dentro de uma planta. Foi, assim, muito gratificante ter eles, né? Eles têm a matemática como um bicho de sete cabeças, mas eu falo sempre para eles que a matemática é a vida e está sempre em tudo e no nosso dia a dia. Atividades como essa propagam esse papel da escola, né? Que é preparar o aluno para o futuro. Com certeza, ainda mais com essa nova mudança na BNCC, com o novo ensino. Então, tanto no ensino médio como no fundamental, nós temos vários tipos de mudanças que nós estamos tendo. Então, agora, chegou o momento e foi muito gratificante. Olha, de ver eles, assim, interessados, né? O apoio que eu tive da coordenação da escola, da direção da escola, dos pais, foi bem gratificante. E fazer esse encerramento dessa forma foi melhor ainda. Foi um momento bem prazeroso. Então, é uma alegria poder estar aqui falando a respeito da arquitetura, que é uma profissão que eu amo tanto. E trazer essa contribuição também de incentivo à escolha da profissão dos jovens, que é importante a pessoa já ter um direcionamento desde cedo das áreas que ela quer cursar, né? E parabenizo a professora pela essa iniciativa. Gostei de poder estar falando da arquitetura desses jovens, que realmente é o futuro nosso aqui mesmo, né? Do desenvolvimento da cidade, que depende tanto da arquitetura, da engenharia. Então, assim, já conhecendo esses talentos, né? Através dos desenhos, através da matemática, que é a base pra qualquer profissão. Então, muito bonita a iniciativa da professora Dilma. E sou grato pela oportunidade de estar aqui falando a respeito da arquitetura.